Dando uma volta aqui pelo litoral de Macapá, dá pra ver ali o Forte São José de fundo, aqui à beira do rio Amazonas, trouxe uma ideia da dimensão do rio, é gigante, gigante, gigante. E é muito gostoso, dá pra ver o sol ainda, já são 16h15, já são da tarde pra caramba, e ainda o sol ainda é forte, aqui é muito quente, aqui é complicado pra caramba a questão do calor, mas é muito bom. Obrigado.